Enquanto isso a gente fica com vergonha aqui, ninguém dança As mulheres tem coragem, os homens Vamos lá dançar nós três, você com a Mariana e eu com a Rússia E meu pai, vamos? Se a Barba vai dançar, eu danço A Barba vai dançar uma Rússia Dança com a Barba, eu danço com a Mariana e eu também danço com a Rússia Bora, rapaz! Eu também não sei Agora tá só comigo, irmão, tá vendo? Você não se entende Pisa no pé, pisa no dedo Uma hora vai, uma hora vai A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Obrigada i Valeu, filhão! Não tem essa não, valeu, mas tudo bem! Braço! Vai, vai lá! Vai, vai lá! Vai, vai lá! Vai, vai lá! Ei, 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 ei! Boa, vai lá! Vai, vai lá! Que isso, jovens? Troca, troca! Posso comer? Pode! Vai, Joãozinho, Era para ser aquele ideal, o mais antigo, o mais antigo primeiro Está gravando o meu vídeo ainda? Está muito grande, fica a acontecer um pouquinho, um pouco de momento Essa aqui é a gente Eu não preciso de você Geralmente os pais botam esse vídeo para não ver se não Aí meu pai Olha, olha o que é isso Olha, olha Olha, olha Olha, olha . 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 Gostou a Maria?